E olha, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ele falou do decreto que criou o mercado regulado de crédito de carbono. Ele criou via decreto toda uma estrutura de um mercado regulado, que você tem componentes bastante inovadores, como o registro da pegada do produto e da atividade. Além disso, uma plataforma única de registro para dar aí a garantia de não dupla contagem, de rastreadibilidade, que vai se chamar de SINANE, um Sistema Nacional de Redução de Emissões. Coloca, é o primeiro país a colocar a agricultura dentro, a agricultura vai se beneficiar desse decreto e desse mercado regulado nacional. Tudo isso para gerar crédito junto com o setor privado. Essa é uma ferramenta importante para o setor privado aproveitar. Nós criamos um ativo ambiental agora, nós tínhamos um passivo, que eram as emissões de gás de efeito estufa, e o Brasil criou um ativo, integrado com as regras internacionais da UNFCCC, que é quem indica as regras, e aonde nós, no ano passado, criamos o mercado global. O que nós temos é uma oportunidade única de gerar créditos no Brasil para exportação. Esse mercado todo, regulado e preparado, já está sendo desenhado e já está em ação, já está acontecendo. Já são seis setores que já aderiram a essa plataforma e a esse decreto. Setores que vão trazer as suas metas de redução, que terão que trazer as suas metas de redução em 180 dias, e que terão um único objetivo, neutralidade climática em 2050. Claro, agradecer mais uma vez o Saksida, nós criamos juntos esse mercado, né, Saksida? Quando você estava na economia, além de criar a CPR verde, nós criamos o crédito de reciclagem também juntos, e criamos o programa Metano Zero, todos juntos com a economia, na época que o Saksida estava na economia. E esse é um governo que atua de forma integrada. É uma grata satisfação participar de um debate sobre energia, junto com o Saksida, que a gente trabalha junto na direção de criar uma nova economia verde, e como bem lembrado por ele, a Petrobras pode ser um grande player nas energias renováveis. E esse é o caminho. O Brasil tem que direcionar os esforços, inclusive do Ministério do Meio Ambiente, para empreender, inovar, incentivar e criar uma nova economia verde, neutra em emissões até 2050.